E aí, porcada, beleza? Web Rádio Porco chegando na área, é isso aí, tamo junto! Chegou, gostou do conteúdo, é, gostou do canal, deixa aquele gostinho, é, isso aí, valeu pelos novos, é, novos inscritos que estão chegando agora no canal, é, isso aí, valeu! Web Rádio Porco, de palmeirense pra palmeirense sempre, viu, porcada, é isso aí! Lembrando, né, cara, pô, sabe aquela novela chata, velho? Sabe aquelas novelas que não acabam nunca, cara? É o que tá acontecendo, né, com a diretoria do Palmeiras, com qualquer contratação, viu, não é só o Tati Cacilianos, não, é qualquer contratação, é aquela novela comprida, aquela novela chata, e pior de tudo, nunca tem o final feliz pro Palmeiras, né, mais uma vez, é, mais uma novela interminável aí com a diretoria do Palmeiras, agora é a vez do Tati Cacilianos aí, o diretor do City, né, falou que o jogador não vem pro Palmeiras, não vem pro Palmeiras e ponto final. E aí, o que que acontece? Palmeiras, né, fica vendo navios, né, a torcida do Palmeiras também, né, fica nesse vai, não vai, pelo menos o Ademir não vem, viu, o Ademir já tá confirmado que o Palmeiras desistiu da contratação do Ademir, né, o América Mineiro pediu 5 milhões, o Palmeiras 3, ficou nesse impasse e agora o Palmeiras desistiu. Agora tem esse diretor, né, do Manchester City, que falou que não vem pro Palmeiras, não vem pro Palmeiras e o Palmeiras que se vire com outro jogador, cara, brincadeira, mais uma novela, mais uma novela com final feliz, final triste, um final que a gente não saiba, pode ser que tá complicado, hein, cara, é pior que novela, é, daquelas mexicanas, sabe aquelas mexicanas chatas, aquelas novelas chatas, e agora é a novela americana, né, porque o Tati Castilhanos, acho que não vai vir também não, viu, porcado, vamos ver, né, depois no jogador quase certo aí, né, se revés hoje, então, complicado, hein, e hoje tem Palmeiras Inter de Limeira, 86, hein, primeira vez que eu chorei aí por causa do Palmeiras foi em 86, brincadeira, hein, porcada, putz, a vida, e o Palmeiras, querendo ou não, joga a vida dele, né, no Campeonato Paulista, vencendo hoje, né, a diferença cai pra 3 pontos contra o Novo Horizontino, né, e ainda mantém vivas as chances aí do Palmeiras no Campeonato Paulista, então, é, complicado, né, vamos ver aí no jogo de hoje, Palmeiras, lógico, vem com a garotada, né, e com o Vinha, talvez na esquerda ali, acho que o único titular aí que deve vir, né, não sabe nem da escalação do Everton, mas acho que também não deve vir o Everton, o goleiro do Verdão, deve ir com o Vinicius Silvestre, então hoje, né, 10 horas da noite, Palmeiras Inter de Limeira, primeira pra esquecer 86, quem sabe uma virada aí, e o Palmeiras ainda conseguir chegar à classificação do Campeonato Paulista aí de 2021, certo, porcada, é isso aí, tamo junto, Web Rádio Porco, de palmeirense pra palmeirense, chega de novela, diretoria, tamo junto.